Pessoal, vamos falar sobre o pacotão do Renan, né? Eu falei ontem sobre o Randolfe Rodrigues, que já apresentou um projeto, o projeto do Cala Boca lá, que proíbe xingar político em lugar público, não pode mais falar mal de político, segundo o Randolfe Rodrigues. É o projeto dele, não passou ainda, tá? Ele tá propondo isso. E eu falei também no vídeo de ontem que o Renan Calheiros tá propondo também uma PEC e cinco projetos de lei pra também cuidar do pacotão da democracia que o Renan tá chamando, né? Vamos entender o que ele tá querendo exatamente, quais são as penas. São absurdas, tá? Eu adianto pra vocês que são absurdas. E o pior não é nem as penas pro que ele fala, é a possibilidade de usar isso pra combater mera opinião. Mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente mencionou no vídeo de ontem, o Randolfe Rodrigues quis usar aquele caso do Gilberto Gil, né? Que é um senhor de idade, coisa e tal. E além de ser político, ele também é músico, então desperta pena em algumas pessoas e coisa e tal. Apesar de que, como a gente falou ali, não foi nada, nenhuma agressão absurda ali. Ah, xingaram o cara, xingaram o cara. É verdade? É deselegante? Eu acho deselegante. Mas não é como se fosse um ataque, como eu tô querendo vender, né? E mais do que isso, querem passar essa lei que vai proteger não pessoas como o Gilberto Gil, mas vai proteger qualquer político. E aí, meu amigo, é que é o problema, né? Imagina essa situação. É isso que esse pessoal quer. É aquilo que eu falei. Esse problema, esse tipo de pacote, inclusive esse aqui do Renan, tem chance de passar. Por quê? Porque no final das contas, não é só esses políticos da esquerda que estão preocupados com essa pressão da população. Todos os políticos estão preocupados com essa pressão da população. Então isso aqui é uma escalada autoritária enorme. É uma bota na cabeça de todo mundo aqui no Brasil pra não contestar nada dos políticos. Não pode reclamar de político mais. É isso que quer dizer, em última análise, esse pacotão. Vamos entender aqui as leis que estão aqui, né? Eles falam aqui que foi apresentado, tal, pelo Renan Calheiros. Vai punir, não só... Olha só, pune quem fechar a estrada... Com cadeia, tá? Cadeia. Não é punir com multa, não. Pune com cadeia quem fechar a estrada e o guarda que não conseguir tirar o bloqueio da estrada. Então, olha a situação, né? Enfim, o pessoal tá colocando isso aqui. De novo, é importante lembrar que tudo isso daqui tá sendo proposto. A gente não sabe se isso vai passar. Existe um risco grande de passar esse ano ainda. Porque, como eu falei pra vocês, nesse finalzinho do ano, depois da eleição e até assumir o novo Congresso, tem um monte de deputados que tá agora com poder, que pode ainda votar, pode aprovar a lei, e que já sabe que, das duas, uma. Ou não foi reeleito, então não vai ser mais deputado ano que vem. Ou a próxima eleição agora é só daqui a quatro anos, né? Se já foi reeleito agora, a próxima eleição é só daqui a quatro anos. Então tem uma chance grande do pessoal esquecer qualquer lei que tenha sido aprovada nesse período. Então existe, sim, uma tendência muito grande de aprovarem leis nesse período que favorecem muito ao Estado e não ao indivíduo. Ou seja, existe uma chance grande desse pessoal cagar solenemente pro interesse do povo brasileiro e aprovar esses absurdos aqui que interessam só para os políticos. Mas, de novo, vamos entender primeiro o que que tá escrito aqui na lei, né? A primeira coisa do pacote é uma PEC. A PEC altera o inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal, que passa a ser acrescido de uma linha S que diz os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, a Constituição Brasileira, o artigo 102, tá aqui, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhes a, um, processar e julgar originalmente, então esse daqui é o inciso 1, ele vai até a linha R, ações contra o Conselho Nacional de Justiça e coisa e tal, e agora vai incluir, incluiria, né, se essa coisa passar de novo. Tudo isso aqui tá sendo proposto. Ainda não se sabe se vai ser aprovado. Incluiria uma linha S dizendo que os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, o que ele tá fazendo aqui é legalizando aquele inquérito das fake news, aquela coisa toda que o pessoal do STF inventou, que é um absurdo, como eu falei, aquilo não tinha lógica nenhuma, aquele inquérito, mesmo que, por hipótese, as pessoas investigadas, que eram quem fez, quem xingou os membros do Supremo e coisa e tal, mesmo que essas pessoas tivessem que ser perseguidas pela injúria, calúnia, difamação, isso deveria ter sido feito na primeira instância, né, O STF tomou a jurisprudência pra ele sobre isso. Então, na verdade, o que ele tá fazendo aqui é legalizar a manobra do inquérito das fake news pra ser mesmo do STF esse tipo de coisa. E eu vou explicar pra você como é que ele tá fazendo isso integralmente, tá? Integralmente, inclusive, a questão de cagar para o Ministério Público. Eu vou explicar aqui mais adiante, né? Então, ele fala isso daqui, beleza, os crimes contra o Estado Democrático e Direito, se alguém pedir pra fechar o STF, ou botar um cartaz falando sobre as 5 e coisa e tal, já vai direto pro Supremo, nem passa pela primeira instância. Isso é uma espécie de contrassenso, porque é um problema isso, né? O Supremo, hoje em dia, já é sobrecarregado com um monte de processos, ao contrário dos Supremos no resto do mundo todo, no resto do mundo todo, o Supremo só trata, em último, coisa, em grau de recurso, não tem praticamente nenhuma ação originária no Supremo, na maior parte dos Supremos do mundo. Aqui no Brasil, não. Tem um monte de coisa. Olha só, a lista tá indo até a letra S das ações que já vão direto pro Supremo, né? O Supremo tá cada vez mais ganhando poderes no Estado brasileiro, né? Enfim, mas, ok, isso daqui é a primeira parte. Ele justifica aqui, lógico, o justificativo esquerdista e coisa e tal. Aí vem o segundo projeto, que é ainda pior, né? Que é o projeto sobre os crimes de intolerância política. E daí ele fala que serão punidos, na forma dessa lei, os crimes de intolerância política, a intolerância reprimida por lei com substância na violência, na hostilidade ou em qualquer forma de discriminação da vítima por conta de sua orientação política ou partidária. ou seja, repara como é que ele tá falando aqui, a mera hostilidade, ou seja, o caso lá do Gilberto Gil, você meramente hostilizar a pessoa já enquadra nisso daqui, né? Aí depois ele vem com o artigo segundo aqui, que é assegurar a liberdade de manifestação. Esse é um truque muito comum. Ele fala, não, mas olha só, isso aqui não é pra impedir você de manifestar a sua opinião. Só não pode manifestar nas situações que a gente achar que você não pode, que foi uma hostilidade. porque, na verdade, isso daqui praticamente anula uma coisa à outra, né? E, no final das contas, isso é muito comum na legislação brasileira, aliás, em legislações justpositivistas de qualquer tipo, como é que o legislador faz pra dar o poder do Estado punir se ele quiser? Ele coloca duas leis, uma contrária à outra, de forma que não tem como o indivíduo atender os dois lados, né? Um dos lados vai estar errado. E daí, quem é que vai... Como é que esse cara vai ser julgado? Se o Estado quiser processar ele, processa. Porque uma das duas leis vai estar infringindo, né? Então ele fala aqui que não pode ter hostilidade, não pode hostilizar político, mas pode, mas é liberada a liberdade de manifestação e pluralismo político, né? Ah, mas só pode ser se for, especialmente se for um apoio a determinada causa social. Causa social. Você não pode ter causa econômica. Você não pode reclamar de imposto demais, esse tipo de coisa. Não pode. Só causa social. Apoio ao programa de partido político regularmente constituído e seus candidatos. Se aquilo que você está defendendo não for o programa político de algum partido, não pode. A discordância em relação a propostas apresentadas no período eleitoral ou fora dele só pode discutir o que os candidatos colocaram. Você não pode propor outras coisas além do que os candidatos fizeram, não. Críticas a ações do governo, uso de vestimentas que externem a orientação política ou partidária e protesto pacífico, né? Repara, por exemplo, nós anarcocapitalistas estamos fodidos, porque por definição não tem nenhum partido que apresente as nossas ideias. Qualquer manifestação que a gente fizer, estamos ferrados com essa lei, né? E aqui vem outro ponto que eu falei, como que eles fizeram para legalizar 100% o inquérito das fake news. Olha só. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Então, o que acontece? Quem tem que dar entrada na lei é o Ministério Público. Então, volta lá no caso das fake news. Então, a fake news não está legalizada, porque uma das coisas erradas ali é que o STF não consultou o Ministério Público para abrir o inquérito das fake news, né? Só que aí, olha o que ele coloca aqui, ó. Será admitida a ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos, etc, etc, etc. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que é uma ação privada subsidiária da ação pública. Isso existe para alguns crimes apenas, e é justamente aquela situação em que, se o Ministério Público não apresentar a denúncia, qualquer pessoa pode apresentar a denúncia no lugar do Ministério Público. Então, entenda, para esses crimes aqui, que vão incluir, evidentemente, os crimes das fake news, se o Ministério Público não apresentar a denúncia, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, pode iniciar a ação privada. E daí que você tem essa... Legalizou totalmente o inquérito das fake news, porque o STF poderia pedir para o Ministério Público iniciar a denúncia, o Ministério Público poderia não fazer nada, mas imediatamente, em seguida, um partido político, alguma outra pessoa, ia lá e faria a denúncia no lugar. Então, pronto, né? Bom, aí depois vem os crimes... Ou seja, aqui legalizou totalmente o inquérito das fake news. Aquele inquérito que hoje é teratológico, que é totalmente contrário ao direito, com essa lei aqui, ficou bonitinho, certinho. E, dos crimes em espécies, discriminação política, praticar, induzir, incitar a discriminação por conta de orientação política ou partidária, impedindo, restringindo ou constrangendo alguém a exercer seus direitos. E, uma coisa aqui, eu acho isso aqui... Bom, eu acho realmente... Ninguém deveria induzir, discriminar pessoas por sua orientação política. Acho que não deveria mesmo. Mas, olha o potencial que isso daqui tem pra você usar isso contra alguma pessoa que esteja fazendo crítica a um político. Por exemplo, os petistas reclamam muito do antipetismo. Por que do antipetismo? Porque, realmente, o PT é um partido de ladrões, é um partido de corruptos, né? Então, muita gente não gosta do PT. Aí fica... Olha só, tá vendo aqui? Lembra aqueles boicotes? Ah, não pode comprar na loja de fulano, porque não sei o que lá? Olha, tá aqui, ó. Discriminação por conta de orientação política ou partidária. É um a três anos de reclusão, de prisão, mais multa. Entendeu a história? Agora você não pode mais criticar ninguém por ser do PT, que é discriminação partidária. Violência política. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem por conta de orientação política ou partidária. Do ponto de vista da ética libertária, da mesma forma. Eu concordo, porque ofender a integridade corporal de alguém por qualquer motivo que seja, é inválido. O meu problema aqui é falar assim, a saúde de outrem. Por quê? O que é exatamente a saúde nesse caso, né? Você tá fazendo alguma coisa específica ou tá só incomodando a pessoa? Ah, mas a pessoa ficou incomodada, chegou em casa e teve palpitação. Então você atentou contra a saúde. Repara como é que isso daqui dá a entender também, abre margem pra você prender pessoas que são de outro partido ou que criticam o seu partido, né? Ele coloca aqui, ó, que se acabar em hipótese da lesão corporal leve ou lesão corporal grave, ou se resultar a morte, tem uma pena maiorada aqui. Mas mesmo a pena básica já é se for qualquer coisa de saúde. E aí uma coisa bastante suscetível isso daí, né? Ah, não, você deixou a pessoa estressada. É uma condição de saúde. Então, de novo, eu acho que ofender a integridade corporal concordo plenamente. Agora, palavra não machuca. Se a pessoa ficou ofendida e teve palpitação porque ouviu alguém criticando, meu amigo, o problema é dela, não é de quem criticou, né? Na ética libertária é assim. Agora, aqui já seria pena de cadeia. Tudo bem que até dois anos de cadeia, vocês sabem, no Brasil, até dois anos não dá cadeia de verdade, né? Ameaça política. Ameaçar alguém por palavra escrita ou gesto de qualquer meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave por conta da orientação política. Eu não sei não. Isso aqui dava pra enquadrar até aquele pessoal que jogou futebol com a cabeça do Bolsonaro, né? De certa forma. Porque tá falando palavra escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico, né? Não sei. Poderia encaixar isso daqui. Vocês sabem a minha opinião como libertário. É. Isso aí não machuca ninguém. Se quiserem jogar futebol com uma réplica da minha cabeça, não tem problema. Porque não é a minha cabeça. Não tem problema nenhum. Então, agredir a integridade corporal, sim, é errado. Expressão de artística ou qualquer outro tipo não tem problema nenhum, né? Mas, enfim, vai passar a ser um problema aqui. Injúria política. Olha só. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o detoro por conta da orientação política. É uma pena um pouco maior do que a pena da injúria normal lá do código penal, né? E lembra que aqui tá de um a três anos, mas se você xingar de várias coisas, a pessoa pode alegar que foram múltiplas injúrias e a pena pode ser uma... A combinação dessas penas todas pode dar mais de quatro anos, né? Intolerância política no mercado de trabalho. Negar oportunidade de trabalho a candidato por conta da sua orientação política. Demitir o cara porque é petista, meu amigo, cadeia. Não é nem multa mais, não é cadeia agora, né? Curiosamente, eles não falam o contrário também, né? Que se o cara deixar de querer trabalhar numa empresa por conta de orientação política da empresa, não tem problema nenhum pra ele, né? Enfim, intolerância política no acesso a bens e serviços. Impedir ou recusar atendimento em estabelecimento comercial por conta de orientação política. Olha a quantidade de coisa. É o que eu falo, a maior parte das coisas aqui, eu até acho que, não, legal, realmente é uma coisa que é razoável, não acho que seja certo. Mas a possibilidade que você abre de usar isso de forma política, de usar isso pra calar as pessoas que estão criticando um político, é enorme, né? Dando ao patrimônio, da mesma forma, concordo, dando ao patrimônio é ruim. Isso aqui vai pegar muita gente da esquerda também. Mas a esquerda é aquele negócio, o pessoal vai dizer que não, que é porque era uma causa social e coisa e tal, então não tem problema. E obstrução de via pública, a questão dos caminhoneiros, né? Obstruir via pública, pena até quatro anos, ou seja, da cadeia de verdade. E nas mesmas penas incorre o funcionário público que, chamado a desobstruir a via pública, deixar de agir ou retardar a ação. Ou seja, o policial que não conseguir também vai, né? Enfim, tem mais um monte de coisa que, assim, é que ele também fala adicionalmente o seguinte, olha só. Será admitida a ação privada nos crimes cometidos neste título, intentada por partido político com representação no Congresso Nacional, se a ação penal pública não for proposta no prazo legal, o prazo legal, se não me engano, são 40 dias, 45 dias, alguma coisa assim, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa e coisa e tal. Então, ou seja, o que ele está falando aqui, olha, lembra que aqui nos crimes de origem política já tinha esse parágrafo lá na frente. Ele está incluindo também no Código Penal, isso aqui é o Código Penal, tá? Isso daqui, artigo 359-V, são aqueles crimes que eram da Lei de Segurança Nacional e foram movidos para o Código Penal. Então, são justamente os crimes contra a pátria, contra o Estado Democrático de Direito e coisa e tal. E aí ele está dizendo aqui que se o Ministério Público não encaminhar a denúncia, qualquer partido político pode fazer isso. Imagina a loucura que vai ser isso daí, hein? Bom, e aí ele fala aqui, tem mais algumas coisas aqui, tem mais outras leis, ele propõe no total cinco leis, né? Essa daqui, ele inclui, olha só, essa aqui é a Lei do Abuso de Autoridade, que fala que qualquer funcionário público participar de manifestações públicas de caráter político partidário, ostentando a condição do seu cargo, ou seja, dizendo que você é funcionário público, você é juiz, você é militar, você é não sei o que lá, passa a ser uma pena de prisão, até dois anos e multa, né? Ah, o cargo de ministro de Estado e de Defesa não poderá ser ocupado por militar da ativa ou da reserva. O Bolsonaro trouxe de volta os militares como chefes do Ministério da Defesa. Não poderá mais, será proibido só gente civil que pode comandar a defesa a partir de agora. Ou assim pretendem eles nessa lei, né? Isso tudo aqui, lembra, não foi aprovado ainda. O que mais que tem aqui, né? Não poderão ser detidos, salvo caso de flagrante delito, na mesma garantia, gozarão os candidatos desde 30 dias antes da eleição. Lembra que antes da eleição, 15 dias antes da eleição, não pode mais prender candidato, salvo em flagrante delito. Isso é uma segurança que tem lá no código eleitoral e ele quer expandir isso pra 30 dias. Então, 30 dias antes da eleição não pode prender candidato, não pode prender isso daí, provavelmente, justamente pra evitar que aquele pessoal que fica comprando voto de eleitor ou fica trabalhando aquelas eventuais fraudes, não sejam tocados nesses dias da eleição, né? E tem mais um aqui, assim, é vedado o uso da denominação do cargo público que ocupa ou ocupou antes da desincompatibilização para registro de candidatura. Então, por exemplo, se você é um juiz e quiser candidatar como juiz fulano de tal, botar na urna, juiz fulano de tal, não pode. Capitão não sei o que lá na urna, não pode mais. Se foi cargo público, você não pode usar esse cargo na urna, né? Ou seja, isso aí não sei se vai fazer muita diferença, mas é verdade que você tem muito mais disso do lado da direita do que do lado da esquerda. Então, é mais um truquezinho deles, né? Enfim, é uma coisa preocupante isso daqui, né? Realmente você vê isso daqui, os caras querem fechar todas as portas para a manifestação. É uma coisa que preocupa por quê? Porque a partir daí, se eles não gostarem de você, é muito fácil eles pescarem uma leizinha qualquer e te colocarem com um problema na justiça, né? É muito fácil. Se dá um monte de brecha para fazer isso daqui. É um aumento de autoritarismo estatal enorme nessa situação. Não precisa nem de lei contra fake news, esse tipo de coisa. Porque aqui já tem punição suficiente para qualquer canal do YouTube ser botado na cadeia. Então, no final das contas, é algo bem preocupante. Vamos acompanhar o andamento disso aqui, porque é aquilo que eu falei para vocês. Essa legislatura, esse finzinho de legislatura é um perigo. Olha só, aprovaram o projeto de lei de regulamentação das criptomoedas. É um perigo esse finzinho de legislatura, porque o pessoal se sente meio descompromissado. Já passou a eleição, quem já foi eleito, já foi eleito. Quem não foi eleito, já foi eleito também. Quem não foi, não foi. Então, não muda mais muita coisa. Agora, a próxima é só daqui a quatro anos. O pessoal se sente muito livre para fazer merda neste momento, né? Então, é muito triste isso daqui, tá? Isso aqui é um aumento de autoritarismo enorme. Vai mudar alguma coisa essencialmente? Não. As pessoas vão continuar discutindo isso e coisa tal, mas vai tornar mais difícil fazer protesto, né? Fazer protesto na rua agora, tem que tomar um cuidado danado para dizer exatamente o que você está protestando. Não podem ser esses protestos, como a gente viu. Os protestos da direita são totalmente descentralizados, então fica um monte de gente pedindo cada um uma coisa. Não pode mais isso. Tem que ser um protesto com uma causa social específica, né? Repara como é que o pessoal vai pegando nessas coisas. A esquerda sempre tem. A esquerda já organiza o protesto dela direitinho para ter uma causa social. É o que eles estão querendo fazer aqui. Eu acho um absurdo. Espero que não passe. Vamos ver. E tem mais um. Tem mais uma coisa. Olha aqui. Pessoas ou grupos antivacinas podem ser enquadrados em crimes contra a saúde pública, avaliam aliados de Lula. Já existe um crime contra a saúde pública. O que eles estão querendo fazer aqui é agora uma mudança para entender que qualquer pessoa que se manifeste contra vacinas possa ser preso por ser enquadrado em crimes contra a saúde pública. Mais um pedacinho de autoritarismo. Eu sempre deixei claro minha posição sobre vacinas. Desde a primeira vez que eu falei sobre isso, eu sou um entusiasta de vacina. Eu gosto de vacina. Eu acho vacina uma invenção fantástica. Me vacino contra a gripe todo ano. Aliás, esse último ano eu não me vacinei, mas eu vou me vacinar ano que vem contra a gripe. Agora, todo ano eu faço isso. Por quê? Porque para mim, particularmente, a vacina da gripe ajudou muito. Eu pegava gripes terríveis e me ajudou bastante esse tipo de coisa. Agora, eu sou radicalmente contra a obrigatoriedade de você tomar vacina. Ninguém pode ser obrigado a tomar vacina nenhuma. Não existe isso de obrigar as pessoas a fazer coisa. Meu corpo quem manda sou eu. Mas, enfim, tem que tomar cuidado agora porque qualquer manifestação nesse sentido pode ser entendida. ou quando o Lula assumir, quando fizer essa mudança na lei, vai poder ser interpretada dessa forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.